Oi a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, eu tô bem aqui, pra quem não me conhece, eu me chamaria da Guimarães da Nascena. Hoje, meus amores, eu vou fazer um almocinho, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer meu almoço. Aqui tem as batatas, que eu acabei de cascar elas, são seis batatas, são pequenas, as minhas batatas, olha isso, eu de casquei, lavei, agora vou cortar elas ao meio, e vou colocar pra cozinhar, pra fazer um purê, um purê de batata, hoje que eu quero comer no meu almoço, um purêzinho de batata, vou fazer um arrozinho com cenoura, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer no meu arrozinho simplesinho, mas eu vou fazer ele aqui pra nós, meus amores, é simples, mas vai ficar gostoso. Vou cortar elas aqui, como eu falei pra vocês, vou cortar elas assim, pra cozinhar mais rápido, porque elas cortadas assim, elas cozinham mais rápido, não demoram tanto. Olha isso, meus amores, acabei de cortar as batatas. Agora tem a minha panela aqui, ó, vou colocar. Já tá bem lavadinha as minhas batatas, a água ali já tá frevendo, meus amores, vou só ligar o fogo aqui pra mim colocar. Tá aí a batata que eu acabei de colocar pra cozinhar. Aqui, meus amores, tem um resto de carne frita de ontem, e eu vou colocar essa gordura aqui, ó. Aí um pouco dessa gordura aqui, vou colocar no arroz, e a outra eu vou deixar pra me temperar o meu feijão. Essa é o resto dessa carne frita, meus amores, eu vou colocar no meu feijão. Vou deixar aqui, ó. Aí aqui, tem a cenoura, meus amores, aqui, ó. Tem a cenoura, eu vou acrescentar aqui. Vou deixar rechear um pouco, né, cenoura. Então, um pouquinho de sal com a água. A outra regaçinha, eu vou deixar pra me temperar o meu feijão. O outro regaçinha, eu vou deixar pra me temperar o meu feijão. Olha isso, meus amores. Aqui, vamos colocar o arroz, o chá, rechear um pouco a cenoura, com os temperinhos que vocês viram colocando, com a gordura da carne, que eu citei ontem, é carne de sol, meus amores. Que a gente bota aqui pra secar, e aí a gente come fritinha. Aí, eu gosto de fazer Maria Isabel. Essa semana eu fiz Maria Isabel, uma delícia, carne com arroz. Aí, agora, vou deixar aí rechear pra me botar o arroz, passar o arroz nessa cenoura com essa gordura da carne. Será que vai ficar gostoso, meus amores? Agora, meus amores, vou colocar o arroz, um pouquinho de arroz. Vou colocar um pouquinho de arroz nesse. Dá uma passadinha nesse arroz. A água já tá frevendo aqui, mas eu vou botar o arroz. Colocar a água aqui, ó. Agora, meus amores, vou colocar lá o restinho da gordura de fritura e uns pedacinhos de carne frita no feijão. Fica uma delícia, meus amores. O feijão, vocês já comeram assim? Olha isso. Vou colocar aqui na panela que eu vou temperar o feijão. Esse restinho de óleo, meus amores, ó. Com essa borrinha da carne. Hummm, maravilha, meus amores. Olha isso. Aí. Agora, meus amores, eu venho com um pedacinho de cebola, vou cortar lá. Pra esse nosso feijão ficar uma delícia. Um pedacinho de cebola. E vocês gostaram de cebola, né? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto, eu não gosto dela é crua. Mas ela assada ou frixa. Ou cozidinha eu como. Agora crua eu não soube no tamante, não. Agora eu venho com o resto do sal com alho. Amanhã eu já tenho que pisar alho. Pra temperar. Aqui eu fiz bastante. Passa a dia. Sal com alho pisado. Pra poder. Pra temperar minhas comidas. Pra mim não tá pisando alho todo dia. Agora mesmo, amor. Aqui tá meu feijão. Eu boto na geladeira. Eu cozinho meio pacote de feijão. E boto na geladeira separadinha. Nessa lata de manteiga. De margarina aqui, ó. Pra não poder ficar temperando todo esse tanto. Porque aqui em casa só são três pessoas. Eu vou colocar aqui. Aí eu tiro de manhã, meus amores. Pra descongelar. E eu descongelar. Como aqui é frio. Eu descongelo numa água quente. Feijão. Um pouquinho de água. Agora, meus amores. Vou vim com um pouquinho de cominho. Com coentro. Com coentro. Que aí eu compro na feira mesmo. O coentro e o cominho. Assim, ó. Um pózinho. Eu gosto. Minha comida. Eu já acostumei tanto. Esse temperinho e o sazão. Pronto. Olha isso, meus amores. Temperinho. Meio envelopezinho de sazão. Pra feijão. Agora eu tampar, meus amores. Meu amores. Meu arroz terminou de secar. Agora eu vou abafar ele. Pra enxugar. Olha a minha batata aí cozinhando. Tá quase boa tirar. Pra nós fazer nosso purê. Agora, meus amores. Eu vou colocar no feijão. Olha isso. Vou colocar giló. Esses quatro gilózinhos bem pequenos. Tem de vocês aí, meus amores. Que gosta de giló. Agora, meus amores. Vamos fazer uma saladinha de tomate. Enquanto as outras coisas cozinha, né. Só um tomate mesmo. Tomate é grande. Vocês gostam, meus amores. Uma saladinha de tomate. Cheiro verde, meus amores. Olha só. Eu gosto. Uma comida comigo. Com cheiro verde. Uma cebolinha de folha. Um coentuzinho. Aqui do... Eu pranto aqui. No quintal mesmo. Minha cebolinha. Meu coentuzinho. Olha isso. Tá prontinha minha salada. Só na hora que eu for comer que eu coloco um pouquinho de sal. Olha isso. Agora, meus amores. Vou colocar o cheiro verde no feijão. Mexer aqui um pouquinho, meus amores. Do nosso feijão. Né. E deixar cozinhar só um pouquinho pra nem apagar o fogo. O nosso arroz. O nosso arroz. Já tá quase bom. Olha só. Agora eu vou apagar o fogo dele. Batata tem a noite cozinhada, meus amores. Eu tirei. Vou fazer meu purê. Agora eu vou amassar ele. Tem que amassar enquanto tá quentinho. Não tirar e amassar. Não. Não presta pra amassar, não. Amassar aqui com o garfo. Tchau. 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 Olha isso, meus amores Agora terminando de amassar aqui Pra mim colocar Um pouquinho de sal Sal é a gosto, meus amores Como a margarina é salgada Ela tem sal também, um pouquinho de sal, né? Só um pouquinho de sal Agora, meus amores Vou acrescentar aqui um pouquinho de Colocar um pouquinho de margarina Tem gente que usa um pouquinho de leite Mas eu não gosto não Eu gosto só com a margarina mesmo Aí vocês vão mexer bem Mexer pra unir bem, meus amores Esse purezinho de batata Tem dia que eu lembro de comer um purezinho Mas é uma vez e nunca Não é sempre não Quando eu lembro, eu faço Purezinho de batata Agora eu vou colocar um cheiro verde aqui Pra ficar mais gostoso Um cheiro verde aqui Olha isso Olha isso Um cheiro verde Aí dá outra mexidinha, meus amores Pra unir o cheiro verde Olha isso Olha essa maravilha E o purezinho está pronto, meus amores Olha isso Meus amores Acabei de fazer meu almoço Olha isso Olha isso Eu vou mostrar o arroz Olha o arrozinho prontinho aí Arrozinho com cenoura Olha o feijãozinho aqui Temperadinho com giló Olha isso Um gilózinho aí Cheiro verde Com feijão também Espero que vocês gostem Se vocês gostaram da receitazinha, meus amores Passam na casa de vocês deste jeito E deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha os vídeos E até o próximo vídeo Todos vocês fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau